E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge, e hoje trago pra vocês Bonanza Bros. Eu chamava de Bonanza Brothers, um jogo bem divertido do Mega Drive. Vamos fazer aqui num vídeo só, do começo até zerar, beleza? Seguinte, vamos botar aqui no hard pra ficar mais animado. Aumentar a quantidade de vidas também é importante, e eu acho que fica melhor pular no B e atrar no A ou no C, beleza? Seguinte, o jogo é bem simples, você basicamente é ladrão, tem que roubar uns itenzinhos e subir pro topo do prédio, beleza? Esse jogo aqui foi sugestão do Coreaníssimo, Rony Samurai Fantasma e Pedro Neto. Valeu, amizades, pela sugestão, beleza? Esse jogo eu tenho pra mim que é como se fosse um sucessor espiritual do Keystone Keepers. É um jogo que chamava de polícia ladrão do Atari, sabe? Porque, ó, esse guardinha, primeiro que o que você enfrenta é azul, só que é o contrário, né? Você era o guardinha. E principalmente esse mapa que tem ali, sabe? Esse mapa é igual, cara. Ou quase isso, sei lá. E a ideia é basicamente a mesma, o ladrão tem que ir pro topo. Aí no outro, no caso, você tinha que... Ih, rapaz. Você tinha que impedir o ladrão de ir pro topo. Deixa eu esperar aqui. Eita, o cara já vem armado, cara. Violência. Para ele ir pra algum canto, vai. Aí vem pra cá, né, banheiro. Ah, não, banheiro sou eu. Beleza, de dois presos é muito divertido esse jogo. A tela dá uma divididazinha, o que fica mais legal. A pena é que de dois presos fica dessa forma, assim, que é como se o jogo meio que obrigasse você a jogar de dois players, sabe? E o clássico, esmagamento de porta. Ih, não deu. Vai, vai, então. E os caras não morrem de verdade, né? Só estionado. Você vê o gráfico bem simples, mas bem divertido de jogar. Tem poucas fases também, o jogo, acho que são dez só. Ó. E? Eu sempre me perguntava no Christian Keepers, como é que ele foge pelo teto? Aí, aqui é um dirigível que pega o cara. Beleza, mansão de milionário. Cheio de guarda, né? O cara dormindo, cara. Guarda. Se guarda não é bom, não. Tá, eu não preciso ir por aqui. O legal também é você ver qual a melhor rota, melhor caminho pra você seguir. Ó, aqui eu vou ter problema. Beleza. Tive sorte, né? Tive razão. É... Eu ia falar que quando você pega item, você fica... É... Invencível, momentaneamente. Toma. Aí dava tempo de dar um spank nele, mas não deu certo. Tá, às vezes tem que... Olha, tem que ver a arma do cara. Esse cara tá com castetezinho, então é mais fácil de matar. Eita! Ah, droga. Os dois foram ali, eu não consegui mudar rápido. O cara me viu, viu? Eu acho que ele me viu. Não sei. Beleza? Pô, isso aí é bem esquecido de mim, né? Tranquilo, rapaz. Tem que entrar rápido, porque esse bicho atrial acho que é bomba. Como sempre, a cega fazendo propaganda dela mesma, como se a galera não soubesse. Uau, amor. Esse jogo, eu não sei se teve do arcade, mas eu joguei bastante ele do Master System. Porque eu não tinha Mega Drive, né? Joguei, acho que uma vez ou outra na locadora esse aqui. Mas o do Master eu joguei bastante, sabe? Os jogos são bem parecidos, assim. O do Master também é bem divertido. E pode ter dois players. O que nem todo jogo do Master pode. Principalmente em jogo que no Mega era dois players, o Master às vezes não era. Beleza. Vamos se... Nossa, eu li chacanismo. Eu li chacassino, nada a ver. Vamos lá. Essa fase aqui, ela é curta, né? Só que ela é complicadinha. Ó, cheio de guarda ali. Não voa, né? Vamos por aqui. E depois de parque ele ir ali em cima. Opa. E aí? Não alerte os seus amigos, não. Quer saber? Eu vou por aqui logo. Eu já pego o item do outro lado. Eu atirei. Ainda bem que ele tá com o Cassi Tetic. Aí ele não me mata fácil. Opa, peraí, amigo. Você alerta os inimigos. Ó, ele desceu pra mim. Ele desceu. Eu não sabia nem que podia descer esse cara. O cara foi e desceu. Quando você desce, ele reseta a parte lá. Beleza. Foi, foi, foi. Esse jogo tem uns esquemas legais aí pra fase mais pra frente. São poucas as fases 10, fases só. Só que o problema é o seguinte. É o tempo, sabe? Se o tempo acabar, você morre uma vida e volta no começo da fase. Vem. Beleza, ué. Os olhos não viram, o coração não senta. Ele esqueceu o tiro que tava caindo ali. Não sei se tem que segurar o botão de pulo, mas eu sempre faço isso. Lá sobe, amigo. Ah, caiu com a cabeça. Pronto, acabou. O jogo não tá me aliviando. Não tá me aliviando. Aí, se você perde um... Se o tempo acaba, você volta pro começo da fase, perde uma vida e sem nenhum item. Tem que voltar de novo, mas tem um esquema. Não é esquema, mas enfim. Se você perder um, continue. Você volta de onde você parou com todos os itens e 3 minutos no relógio. Ataca mesmo. Aê, esmagou, coitado. E aí, inimigo. Beleza. Ah, defendeu, né? Desviei. Oxe. O cara esqueceu de mim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza. Melhor dar tempo pra ele num... Pum, certinho. Afastionado, né, amigão? Abra a porta, meu irmão. Abra a porta, mariquinha. O outro sabe nem o que tá acontecendo. É, rapaz. Se eu fosse por aqui, pelo lado esquerdo primeiro, eu ia ter problema depois. Ia demorar, eu ia ter que ir e voltar, entendeu? Então, às vezes é mais rápido assim. E aí, fica apertando aqui nem doido pra... Atire a sua bomba não, vai morrer. Hehehe. Ó o Kato e Ouro. Já era, rapaz. Gráfico simples, mas muito legal. Seria legal que tivesse a continuação desse jogo. Será que tem? Tem mais um item ali, né? Oxe. Os caras têm a memória minha, tá ligado. Ô, amizade. Essa bala que não era pra ter acertado. Não tô só olhando pra sua cara. Cara, a qualquer momento, pode apertar status com outro botão, né? Com outro player. É legal porque, tipo, às vezes, o... Sei lá, o cara tá jogando sozinho, chega um amigo, oxe, pega o controle aí. Tá ligado? O cara vai e já vai jogando. Aqui tá chovendo muito, não sei se dá pra ouvir. Ué, essa fase é legal que ela é diferente. Felizmente, o tempo só começa a contar quando a fase inicia. Porque eu não me... Agora. Ele levanta. Que é o que teve que ser mesmo, né? Vai, Katioro. Vou desviar aqui. Beleza. Fica aí. Latido, Katioro. Não tem graça. Minha, nenhum. Isso é, tá tendo pra cima, pra quê? Todo mundo morto. O cachorro sai. Beleza. Apera, é que não tem saída. Até tem. Até tem saída aqui. Beleza. Até tem saída aqui. Ih, ainda bem que ele tem que atacar. Ainda bem que ele tem que atacar. Beleza. O cara acho que esqueceu de mim. Beleza. Perfeito isso aqui. Só não sei como é que é o problema aqui em cima. Olha o problema aí. Bixa atira, né? Vem devagar. Ah, sai danado, né? Opa, calma, amiga. Acabou-se. Chupa, inimigo. Beleza. Flip-a, mas já fechou. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Beleza. Beleza. Ah, ganhou uma vida. Ah, tá, ok. Não ganhei ainda. Perfeito. O cara nem me viu. Tá bom, melhor assim, né? Essa fase, ela é meio chata, porque não tem muito o que fazer. Ah, droga, ainda acontece isso. Eu pulei, tá, ok. Eu tava reclamando. Eu ia reclamar, mas deu certo. Sai. Dois, três, vai. Ah, droga. Ixi, vai morrer nessa fase. Fase relativamente tola. Cara, eu acho que é melhor eu subir por aqui, né? Pelo tempo. Só que eu não posso morrer também, né? Se eu falo, eu vou te sou o outro. Ficou tudo bem. Vou esperar o bicho aqui. Dá não pra esperar. Beleza. Corre. Vai, 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 vai. Tá, deixa, deixa, deixa. Vixi. Vixi, foi boa, hein? Só foi boa. Eita. Vai. Ah! Nossa, essa foi tença. Essa foi tença. Eu tentei matar ele. Boa, 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 boa. E o brother só esperando o brother. Esse dirigível é pequeno, né? Eu acho. Sempre tem uma cutscenezinha. Engraçado. Nós quero tentar zerar. Não perdi tanto tempo. Aí vai, o cara fica à minha frente. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Acho que é melhor subir, sabe? vai para onde agora mesmo tem que escolher não quer escolher não escolha nossa ele sumiu ainda bem beleza cara não viu a bala não vamos embora é certo a nem me viu vamos ver esse bicho é rápido que ela logo nele beleza eita droga o problema aqui né o problema aqui né o aproveita a invencibilidade para atacar ele peraí a caminha errada vamos resetar aqui o a lógica do jogo e agora vamos subir vixi muito inimigo aqui né opa opa ah que pena é uma pena é uma pena é uma pena é uma pena vamos lá mas dá tempo dá tempo para a cadeia e por exemplo e nós continuamos compartilhados e acabou beleza e agora a última fase eu não sei como passar na raça que ela é uma pirâmide ela é complicada eu falei são dez fases né que eu tô tentando gravar algumas vezes e nem sei que tá dando certo na primeira vez tá dando certo e o cara esqueci de botar o áudio aí não gravou o áudio eu fiquei triste que eu falei chorei 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 falei eu tenho aqui não é que 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 é E aí para aí peraí peraí e o amigo oIber e beleza um oIber oIber e sai bem rápido demais para mim E aí Correria, né? Correria. É a vida, é a vida. A vida é feita de correrias. Eu quero saber de você, não. Fica aí. Talvez, se o pessoal fosse mais esperto, temos que conseguir descer a escada, né? Se estiver muito na linha ali, mas temos que não conseguir, infelizmente, pra ele. Mas acho que a ideia é essa, né? Pelo menos você não toma dano ao toque. Aqui eu não sei o que fazer. Ah, deu certo. Eu, pô, matei como? Tá, deixa quieto. Não sabia o que estava acontecendo. Tentar ruxar aqui, senão vai dar errado. É só sair, então. Saída é pra cá. A música é meio surfer, né? Acabou-se. Beleza, fase 9. Vamos pra fase 9. Eu acho que 20 mil é a primeira vida que ganha, né? Mas fala aí nos comentários já jogaram esse jogo. Conhece, gosta, odeio. Eu lembro que tem alguém, cara. Não lembro quem foi. Que uma vez em uma live falou que detesta esse jogo. Eu não vejo porquê. O jogo é muito legal. Uitia! Olha, eu não sei de quem é a referência desse jogo aí, ó. O jogo da SEGA provavelmente. Mas será o que? Fantasistar? Não sei. Tem que ter um jogo bem batido. Olha, e o upa, upa, dá pra ver. O upa, dá pra ver. O upa, dá pra sacar. Boa, boa. Se esparam, eu não saquei de onde é. Que jogo. Esse é legal. Esse aqui eu acho que é do... Eu acho que é do... Fantasistar. Eu acho que é Fantasistar esse bicho aqui. Altered Beast, ok. Esse é o... É a mulher... Droga, a mulher eu não sei. Mas essa caveira do... É do... O Dx1. Que é quando você seleciona o personagem. Esse aqui será que é o... Quer dizer, Hellraiser? O Dx1, né? Que droga. Xiii. Eu ia dizer... Space Harrier. Aqui Columbus, talvez? São referências boas que eu quero que você me diga aí nos comentários. Diga aí, diga aí, meu irmão. Não saco tudo, não. Vamos lá. Vem. Eu quero relaxar. Mas como assim relaxar? Relaxar em que sentido? Poxa, o que é que eu ia fazer? Eu ia pular o muro aí, rapaz. Toma. Beleza. Eita, essa fase tá quase acabando, né? Mas é curtinha. Um minuto só. Mas bora, 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 bora. Dá tempo, dá tempo. Descer e pegar uma coisa de novo ali. Parecido com aquela segunda fase, primeira, sei lá qual é a fase. Pior que eu não posso morrer, sabe? Vou pegar depois. Atira! Droga, cara. Ah, não é que não era mesmo que eu tenho que pegar. Droga, meu irmão. Vai, 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 vai. Sai. Pô, 20 segundos agora. Eu sei, eu sei. Droga meia zoando. Não posso morrer mais não. Nossa, que tenso aqui, viu? 8, 7, bora. Sobe, desgraça. Ah, bônus eu não ganho, né? Mas pode até passar. Pode até passar. Beleza, pirâmide, última fase. Essa fase é que realmente eu tenho que perder e continuar e não tem pra onde correr. Não sei jogar sem isso. Tá, mas mesmo assim eu vou tentar economizar o máximo. Porque eu só tenho 3 vidas, né? Pra deixar lá pro final. Pra coisa no final só. Opa, opa. Porque eu não preciso ter tanta pressa. Uau. O problema é que você tem que voltar. Opa. O problema é que você tem que voltar o caminho, sabe? Não tem tanto atalho. Aí você tem que ficar voltando. Ó, até aqui tudo bem, ó. Mas, ó, vou ter que subir aqui. Pegar esses dois, desce e depois voltar tudo. Vai pra onde? Vai pra cá, né? Ah, depois eu vou pegar aquele. Deixa eu ver se a cara não chegou. Tranquilo, tranquilidade, tranquilidade. Talvez dê tempo. Mas o cara acho que tem que... No hardware eu não sei se tem menos tempo. Talvez tenha, né? Só que eu acho muito estranho isso, sabe? Porque tipo, você perde uma vida, você... Você perde o tempo, na verdade. Você volta a fase. Mas e quando você perde o continue? Porque você não volta, sabe? Meio... Meio estranho. Você perde o continue. E ainda restaura o tempo e tal. Talvez seja pra dificultar a galera de zerar, né? Ou no caso das vidas, eu falo. Tá, aqui eu acho que eu vou pra cá, né? Não tô certo, tô certo, tô certo, tô certo, tô certo. Tô cá mesmo. Talvez já é tempo, cara. Mas eu não vou arriscar, não. Ó, ali é chato. E ali se você cair no buraco já era. Vou morrer agora. Matar aqui, pronto. Agora eu volto com tudo cheião. É só passar. Acho poucas fases pra esse jogo, sabe? Mas como é... Pode dois players, acho que o fator replay aumenta muito, sabe? Você sempre com um amigo novo, diferente, sei lá. Pronto. Bora. Descer aqui. Não, o cara já não ia vir. Pronto. Aqui é que é chato. Tem que pular bem certinho. E ele pula pra baixo, né? Isso, deu certo. Ótimo. Pra dentro, rapá. Zeramos aqui Bonanza Bros. Beleza. Aqui vai ter um finalzinho. Parabéns. Só isso? Acho que tem um final mesmo aqui, né? Enfim, vai estar aparecendo aqui o nome dos membros do canal. A galera que patrocina o canal. Primeiro pelo YouTube. Depois pela Twitch, beleza? Que eu faço lives lá na Twitch. Deu uma conferida. Eu costumo fazer mais à noite, beleza? E ó, aqui tem um filmezinho de mostrando... Eu não sei se isso aqui são as cutscenes de fase a fase, mas... Sempre divertido o cara ver, né? Ó, parecia que ele tava espirrando ali. Beleza. Como fosse um filminho, né? Cadê? Cadê os bandidos? Cadê os bandidos? Ih, rapaz, não acha, né? Mas fala nos comentários aí se já conhecia esse jogo. É um jogo que... É... Hoje em dia... Alguém mais novo não vai conhecer. Mas era um jogo que tinha em toda locadora, sabe? Então, quem teve Mega Drive... Certamente já jogou... Ou via aí alguma locadora. Pode não ter alugado, mas... É um jogo que realmente... É... Em locadoras por aqui, pelo menos... Todas elas tinham Bonanza Bros. pra alugar. Do Master e do Mega também. Bem, eu vou deixar vocês aqui com esse final. Curtindo aí. Beleza? Mais tarde vai aparecer. Recomendação de vídeos. Dê uma conferida. Se não for inscrito, se inscreva. Pra poder acompanhar novos vídeos. Beleza? Eu faço vários aí nesse estilo. De zero num vídeo só. E surgiram jogos. É isso aí. Até mais. Próximo mês.